Você já pensou em comprar criptomoedas de uma forma rápida, fácil e segura? Pois é, a PixSwap traz pra você essa solução, gente, pois eles são a primeira plataforma onde você pode comprar criptomoedas utilizando o Pix, isso mesmo, você compra e vende criptomoedas via Pix de uma forma rápida e fácil, você recebe ali as suas criptomoedas direto na sua carteira. E se você comprar o token da PixSwap, que está crescendo muito nos últimos tempos, você ainda pode obter uma renda passiva. Dentre as principais criptomoedas do mercado, você pode encontrar ali o Bitcoin e BNB, você encontra aí também, gente, Luna Classic, você pode comprar XRP, Baby Doge, Cake e muitas outras criptomoedas. Essa é a PixSwap, você compra e rapidinho as criptomoedas estão na sua carteira. Fala, galerinha do YouTube, e aí, galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora pra mais um dia, sexta-feira, mais uma semana intensa que está indo embora, pois é, né? Aquela semaninha de segunda a sexta-feira, e quando chega sexta-feira o pessoal fica ali animado pra ir pra happy hour, mas olha só, eu tô aqui todos os dias rastreando, eu tô aqui todos os dias farejando, né? E encontrei ali algo que vocês vão ficar de queixo caído. Olha só, gente. Primeiro vamos para as notícias aí a respeito dos números gerais do mercado de criptomoedas, e depois eu vou trazer pra você algo que você vai gostar muito de ficar sabendo. Pois é, sempre somos os últimos a saber o que está acontecendo de fato. Olha só, gente. Capitalização de mercado das criptomoedas nesse momento, 1 trilhão e 74 bilhões, uma queda de 1,41% nas últimas 24 horas, Bitcoin sendo cotado a 23.504 dólares, com uma queda de 1,57% nas últimas 24 horas, Ethereum sendo cotado a 1.638 dólares, com uma queda de 2,10% nas últimas 24 horas, e BNB sendo cotado a 319 dólares, com uma queda de 1,22% nas últimas 24 horas. Olha só, hoje nós falaremos ali, né, a respeito ali da nossa querida amiga criptomoeda, que é um token, mas chamamos de criptomoeda para que o YouTube entenda, Shiba Inu, isso mesmo. Shiba Inu que hoje ocupa a posição de número 14 no mercado de criptomoedas, tem uma capitalização de mercado que vem conseguindo se segurar acima dos 6 bilhões de dólares, para ser mais exato, nesse momento, a 6 bilhões e 694 milhões, com um volume de negociações massivo ali, com alta de 55%, chegando a 526 milhões e 843 mil e 644 dólares. Mas olha só, gente, ao pesquisar algumas criptomoedas, alguns projetos, né, que possam trazer uma boa valorização, que sejam joias, gemas, cheguei a um criptoativo chamado Wolfwork, Wolfwork.io. Até o momento que cheguei nesse criptoativo, né, nada de diferente, você vê ali um supply de 7 bilhões e 900 milhões, uma alta de 15,57% nas últimas 24 horas, você vê ele ali, né, com a capitalização de mercado ali, digamos ali relativamente ali normal para esse tipo de criptoativo, mas quando começo a procurar algumas informações dentro desse criptoativo, chego ali algumas notícias que realmente podem e trarão, né, digamos ali uma felicidade para nós. Isso mesmo que vocês estão escutando. Aí eu venho aqui, dou uma lida, né, vou dar uma olhada ali no white paper desse criptoativo, tentar saber a respeito do que se trata, né, esse criptoativo. Vejo aqui que é um criptoativo que realmente pode sim trazer ali uma boa valorização no futuro, né, e até aí tudo totalmente normal, né. Vejo ali, né, o roadmap, né, você vê aqui que no primeiro semestre de 2023 eles estão ali em formação de equipe, idealização ali de plataforma, né, estudo de tokenômicos, parcerias, good dog, né, digamos assim, tudo aquilo voltado para aquela fase de desenvolvimento de um projeto de criptomoedas. Aí você vê ali o segundo quadrimestre ali de 2023, desenvolvimento e a marca da marca Wolf, construindo ali a comunidade e eles vão seguindo normal. Mas quando chego realmente ali, né, depois do quarto trimestre, que até me chamou a atenção o lançamento da plataforma, e chego em 2024, olha só o que eu encontro. Troca de token e transição para Shibarium Camara 2. Isso mesmo que vocês estão escutando. Integração de pagamentos em outras criptomoedas, incluindo outras blockchains. Shib, Leash, Boni, Bitcoin e o Shib, né, isso mesmo que vocês estão escutando. Parcerias com projetos de blockchain para integrações de pagamento de token. Programas de treinamento e bolsas de estudo, Wolf, Work, Work, mas o que me chama a atenção é isso. Shibarium. Projetos estão chegando para dentro da Shibarium, meus amigos. Por isso que estou falando, né, realmente que nós somos os últimos a saber. Porque até então, né, o lançamento que está previsto aí no dia 14 de fevereiro, seria o lançamento de uma rede beta. Mas parece que os seus desenvolvedores já estão fechando o negócio ali com outros projetos que serão agregados na blockchain Shibarium ali, de Shiba Inu hoje. Pois é, meu amigo. Então, esse aqui é apenas um dos criptoativos, um dos projetos que estarão para serem lançados, estão para serem lançados ali dentro da Shibarium. E isso quer dizer o quê? Olha só. Vamos ali. Vamos abrir aqui o Boni, né. Teremos muito trabalho para o Boni. Isso mesmo que vocês estão escutando. Boni, que nesse momento chegou a 1 dólar e 49 centavos, tem um supply de 230 milhões e será utilizado para pagamento de taxas dentro da Shibarium, meu amigo. Então, olha só. Eu trouxe para vocês esse criptoativo aqui quando ele estava ali justamente 31, 32 centavos, falando a respeito do crescimento dele. Chegou a bater ali 2 dólares e 2 centavos. Vocês observam. Se vocês verem todos os vídeos, né, observarem e assistirem os vídeos que eu trouxe para vocês, vocês verão isso. Boni caiu ali para casa de 68 centavos. Falei de novo para vocês a respeito de Boni. E agora Boni chega crescendo. Então, parece, meus amigos. Vou colocar assim, parece, porque nada é garantido, né, que o ecossistema de Shiba Inu tem muito a crescer. E esse aqui é apenas um dos projetos que estarão ali sendo lançados dentro da equipe ali, né, que eu falo assim, dentro da Shibarium, dentro do projeto, do universo de Shiba Inu, dentro do seu ecossistema, né. Você vê ali, né, que eles vêm aqui colocando a sua equipe, né, trazem caras de cachorrinho. Aí eu fico me perguntando, será que no meio dessas equipes não existe nenhum desenvolvedor lá da equipe de Shiba Inu dentro desses projetos? Pois é, né, meu amigo. Esse projeto aqui parece que é um projeto ali que tem, digamos, ele muito a oferecer. Não estou analisando o projeto, né, porque não sou analista, né. Não estou indicando, tá, a compra de projeto. E aqui o principal assunto, né, que trago para vocês aqui a respeito desse projeto é o fato desse projeto ali já ter uma ligação com a Shibarium, que então nos leva a acreditar que a Shibarium sim já foi testada e realmente eles só estão seguindo esses trâmites ali de botar o beta, né, para nós ficarmos sabendo de fato que ela funciona e existe. Então somos os últimos a saber, porque donos de outros projetos já fecharam o negócio ali com a equipe de Shiba Inu para poderem rodar ali os seus projetos na camada 2 de Shiba Inu, meu amigo. Então, olha só, esse projeto chamado WolfWork.U, né, que tem ali a sua sigla Wolf, tá, token Wolf, ocupa a posição de número 2618, está listado na Uniswap, Dodô, né, na rede Ethereum, LBank e Hotbit, rodará dentro da querida Shibarium de Shiba Inu, né, a blockchain de Shiba Inu. Coloque aí nos comentários, o que você acha a respeito disso? Pois é, né, nós fomos os últimos a ficarmos sabendo que os projetos já estão ali prontos, preparados para botar a Shiba Inu para funcionar. E você? Você acha que isso ali é bom para a Shiba Inu? Você acha que isso vai trazer crescimento para a Shiba Inu? Isso aí vai valorizar a Shiba Inu? Os projetos estão ali preparados para decolar. Agora só falta saber o que vai acontecer e quais serão as surpresas. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, um forte abraço para você e até o próximo vídeo!